Paulo, os termômetros subiram apenas até os 15,4 graus neste feriado de finados, que foi a menor temperatura máxima dos últimos 23 anos, isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesse momento, os termômetros registram 12 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje é amanhecer gelado em grande parte do centro e sul do Brasil. O ar frio ainda segue atuando desde o norte até o sul do país, causando fenômeno de freagem nos estados do Acre e também em Rondônia. O amanhecer segue com temperaturas mais baixas nos dois estados, mas aos poucos, com a presença do sol, volta a ficar mais agradáveis no período da tarde. Hoje não chove em grande parte do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até a boa parte da região sul do Brasil, mas ainda tem muita umidade concentrada no litoral do Paraná e tem previsão de garoa em vários momentos ao longo desta quinta-feira. Ainda chove forte na capital Belo Horizonte. O Rio de Janeiro segue em atenção região de Petrópolis, com muita chuva ainda ao longo do dia e possibilidade para transtornos. Tem alerta de temporais também no Espírito Santo, no estado da Bahia, Tocantins, Maranhão e também no Piauí. A chuva segue concentrada também pelos estados do Pará e do Amapá, acontecendo em vários momentos. Hoje, o predomínio é de céu mais nublado. Ainda não tem previsão de chuva em Natal e João Pessoa e parte do interior do Ceará. E nestas regiões, o calor ainda continua sendo destaque. Por outro lado, no estado de São Paulo, o ar frio ainda segue ganhando intensidade. Hoje é um dia com o predomínio de céu mais nublado na Grande São Paulo e por todo o litoral, ainda com chuva fraca. E as temperaturas não sobem muito. Já pelo interior, o ar seco volta a ganhar intensidade. Hoje o sol volta a brilhar forte em algumas cidades. Porém, as temperaturas ainda continuam amenas, nem passando de 21 graus em vários municípios. Máxima de 19 graus hoje em Campinas, 16 graus na capital paulista e 18 graus em São José dos Campos. Em Presidente e Prudente, hoje a máxima ainda chega a 23 graus. Mas venta bastante ao longo do dia, aumentando a sensação de frio. As rajadas variam de 40 a 60 km por hora.